A própria juventude pobre e essa ditadura, essa opressão está diretamente relacionada à tecnologia militar israelense. É muito importante que a gente diga isso, é muito importante que a gente compreenda que o povo de massacrados pelo mundo, infelizmente, a gente faz parte de uma rede global de massacre. Então, a gente combater o Estado terrorista de Israel, a gente exigir o fim das relações diplomáticas e econômicas, principalmente econômicas, porque o nosso exército exporta a tecnologia bélica de Israel, significa a gente falar sobre a nossa libertação também. Significa a gente falar sobre a libertação do povo preto brasileiro. Significa a gente vencer o militarismo que nos sufoca. E essa é uma luta global, essa é uma luta pelo povo palestino, essa é uma luta pela vida do povo palestino e é uma luta de todos os povos subjugados e humilhados nesse planeta. Vamos para a rua, vamos com firmeza, vamos seguir neste final de semana, no oito e no oito e, quando forem necessários, aumentando a nossa força. Viva a vida do povo palestino! Viva a vida do povo palestino!